Me diga o lugar e a hora que eu devo estar lá Estarei te esperando aqui Me diga o lugar e a hora que eu devo estar lá Estarei te esperando aqui Um dia aconteça tudo o que deseja de mim E tudo vai levar, e tudo vai passar Eu sei que tudo que eu peço a mim pra você também vai se realizar Foi atrás de algo diferente que na minha vida sempre fosse consciente Do que eu queria Por mais que eu não consiga eu acredito em nós Acredito que amor de verdade é um laço que vai além de sua voz O coração que camufla todo esse desespero de sentir-se por inteiro finalmente o seu desejo Pra mim essa distância é insignificante Eu atravesso todo mundo pra ter apenas instante com você então Me diga o lugar e a hora que eu devo estar lá Estarei te esperando aqui Me diga o lugar e a hora que eu devo estar lá Estarei te esperando aqui Me diga o lugar e a hora que eu devo estar lá Estarei te esperando aqui Estarei te esperando aqui Estarei te esperando aqui Estarei te esperando aqui